Galera, eu tô aqui, olha, tá de noite, tá de noite, e três horas da manhã, eu vou ficar com fome uma hora, e eu só tenho esse pedaço de carne, galera, e eu preciso cagar, cagar não, caçar pra sobreviver, não cagar, foi mal, galera, caçar pra sobreviver, e o que é isso? Meu Deus, se no Natal, viu do céu? Tem um buraco no meu teto, que? Peraí, vou primeiro tapar meu teto, vai que entra algum bicho por aqui, galera, o que tá acontecendo nesse Minecraft, meu irmão, tá muito escuro, galera, não tá pra ver nada, meu Deus, vou botar aqui no lixeiro Ah, tá pulando o negócio aqui É, eu acho que esse Christmas Bell, é um sim do Natal, né, meu irmão Galera, eu tô ficando com medo O que tá acontecendo aqui? É muito, tá muito tremendo burro isso aqui Eu tenho meu computador, é, meu baú tá sem alimento nenhum, esse era pra ser o baú de alimento, galera, não tem nada, o sim tocou Tem ninguém aqui Mano, meu céu, deixa eu pegar esse sino aqui, o sim que tava aqui sumiram MUDO! O que era aquilo? Galera, tá bom, bota esse sino aqui no baú Eu não entendi, tem agora aquele, aquele, aquele Meu Deus Tem alguém em cima da casa Vou pegar bloco Vou, meu, eu vou Não tem ninguém aqui em cima Tá bom, ele deve estar dentro de casa, então Ai! O que é isso? É só você Meu Deus! O que é você que você tá fazendo aqui? Vem, eu vim, eu vim me apresentar Olá, senhor Senhor Eu sou você do outro lado Do outro lado de casa? Não, do outro lado Do outro, tá como assim do outro lado? O oposto? Nada, pô, isso Eu sou você, o oposto Meu Deus do céu, poxa O que você tá fazendo aqui? Porque esse cabelo amarelo é muito feio Eu, cala a boca Eu vim O que que eu vim fazer mesmo? Meu, meu, poxa, meu lado monstro é a Mooncase O que? Tem a voz da Mooncase Não, aqui sou eu trazendo pra você Tudo de mal que você já fez Meu Deus, é uma lista É uma lista enorme Você quer ver a lista? Tô vendo, acabou É, dá nem pra ver Tá toda borrada Tá toda borrada aqui Tá vazio, hein Eu não fiz nada errado, tá vendo? Não, tá vazio não Se você Pessoas inteligentes conseguem ler Pessoas boas Só vem Tá escrito aqui então Lê aí pra mim Que você gosta muito de água Sim, qual o problema disso? Ah não, relaxa Então a gente pode resolver esse problema Você gosta muito de água Não Fica à vontade com o sal Esse é meu sereia Meu Deus Você é uma sereia Descubri meu segredo Eu sabia que você é uma sereia Meu segredo Eu não acredito Isso não tava no meu papel Meu Deus Ok Virou um riacho isso aqui Tá bom Minha casa virou um riacho Por que sereia? Sereia não Deixa eu ver o posto Eu não sou sereia não Eu tenho perna Só ia cair, hein Deixasse cair Ô, meu tridentes Foi mal Não, não Tá tudo escuro Não consegui nem ver você Deixa eu botar uma tocha Ah, agora tô levendo Comida Obrigado, tava precisando de comida Comei Não dá pra comer Tô sem fome Tô com fome, quer dizer Tô sem fome É, tô sem fome O que mais que você fez de rir? Eu viro uma sereia O que que você fez de bom, homem? Eu não faço eu pergunto isso O que que você fez de bom? O que que eu fiz de bom? Ô moço Perdão aí Eu lembro do dia em que você se fez sabe o que? O que? Eu vou te mostrar Eu tô começando a travar Isso é um bom sinal Eu lembro do dia Em que você Deu fim aos dinossauros Não, mas aquilo ali foi um dia Meu Deus Nuncai Oi, Jatinha Tudo bom? Acabou o dinossauro Foi isso mesmo que eu quis mostrar E aí Voltei ao normal Meu Deus Galera, eu não tô vendo praticamente nada O que tá acontecendo aqui Tá muito escuro Eu boto uma tocha no chão, por favor Senhor Por favor, senhor Bota aí uma tocha no chão Para poder conseguir Eita, joguei a tocha Calma Pronto, vou ter a tocha no chão E aí, tudo bem? É melhor deixar sem tocha Que eu tenho medo de você, sabe? Ô caramba Deixa com a tocha Tá bom, tá bom Deixa eu A banana A banana A banana A banana sim Eu nunca usei banana, tá? Eu lembro do dia Eu tava vendo tudo, tá? Eu lembro do dia Você veio tudo O gatinho Pai da nossa pessoa O gatinho Olha Esse dia Foi louco A maldição A maldição? Que maldição? Moço Perdão, moço Ah não A maldição Não A gata não A maldição da carta não Galera, vai dar ruim aqui Vai dar ruim Vai pago, vai pago, vai pago, vai pago, vai pago, vai pago É, essa maldição não é tão poderosa A maldição da carta não, galera Essa maldição da carta é uma história muito Tenebrosa que aconteceu aí E ainda bem que tá tudo certo aqui E, meu Deus, galera Essa maldição da carta É uma das piores coisas pra acontecer no Minecraft, galera A maldição da carta É uma maldição muito antiga aí Falada pra galera do Do Nordeste e do Sul da Imalásia E, meu Deus Meu Deus Galera, o que aconteceu? Porque eu nem aqui estou Estou longe de casa Meu Deus, você é um monstro Caramba Eu tô indo num covil de lava Galera O que tá acontecendo com o mundo inteiro? Acabou É um tsunami gigante Não acabou ainda não Não acabou ainda não Tem uma coisa Não, 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 moço Perdão, moço Já acabou, não Tem outra coisa que você fez O que eu fiz de errado? Você quer nem ver? Cadê você? Tá aqui Bota um toche, por favor Só pra ver você Você quer uma toche? Tá bom Obrigado Só pra coisa de errado, menino Eu sou você do outro lado Tô aqui te mostrando coisa errada O que acontece? Vez em quando eu faço Pelo amor de Deus Você queima tudo Você explode tudo Você faz tudo Sem querer, sem querer Vem brincar comigo Eu voei Ok, é só cair na água Que eu tô vivo, tá, galera? Olha aí, tô vivo Não, a água foi embora De uma parte Ok, mas eu cair na parte Que a água tá viva Água? Meu Sai vivo Tá vendo, galera? Essas coisas assim Não é tão perigoso, entendeu? Tô até vivo aqui, ó Pode tacar um bombom No chão É tranquilo, galera Não acontece nada Meu Deus Tacou outra E eu voei pra onde? Cai na água de novo Se eu cair na água de novo Não Meu Deus Vai piorar a nossa situação Socorro Galera Eu morri Por que eu morri? Agora foi Nossa, agora foi Finalmente, hein Menino Tá difícil de morrer, viu? Pelo amor de Deus Difícil de morrer Difícil de matar É minha habilidade É minha habilidade, né? Pelo menos é que eu... Ó, vou ficar aqui no meio de termo Senhor poderoso JNQ O que eu posso fazer pra me redimir? Ah, meu Deus Senhor Eu não tô aqui, eu não tô aqui pra te redimir Aqui Eu não tô aqui pra te redimir Não, eu quero que você fique pior Vai lá Você sabe o que fazer Não, senhor Você sabe o que fazer Tá bom Não é comigo não, eu acho Não é comigo não, doido Ah, desculpa A casa é pra lá A casa é pra lá Eu tenho que distribuir a própria casa Não, da Mocase Burro Eu tenho que distribuir a própria casa Pra Maldição sair, então Não, não Ô, jumento Já, Manto Vem cá Tô aqui Eu quero que você fique pior A casa da Mocase é pra lá, ó Lá onde? Pra lá Pra lá Pra lá Aí quando eu desculpe a cadeira Eu posso completar a Maldição É, aí eu sou Então esse é o meu objetivo Todo esse tempo Por isso que todo esse tempo Eu tenho que distribuir a casa da Mocase É, fica pior Isso mesmo Muito obrigado Então por me dar o objetivo agora, senhor Porque antes eu fazia só por diversão Agora eu tenho que fazer Por um objetivo maior agora Bom, então, pessoal A casa da Mocase é por aqui, então É, meu Deus Essa é a casa aqui Mocase? Já tem Ah não, ah não Ah não, já tem Ah não Não, calma, calma Calma, olha Eu tenho confissão pra fazer Qual confissão? Todas as vezes Que eu expulso a sua casa Fora por diversão, entendeu? Mas infelizmente agora Tem um assunto sério Que assunto sério? Perdão Não é meu objetivo Eu tô fazendo isso Porque eu fui obrigado a fazer isso Ah Perdão, amor Desculpa pela casa Eu reparo os danos depois Galera, ainda bem, galera Pelo menos eu tô livre da maldição Meu Deus Eu caí na lava agora Eu tô sem carro também Estamos quito